Luís, em 30 segundos, explica-me qual é a ideia que vocês estão a trabalhar aqui. Ok, esta ideia fantástica, com estes post-its mesmo bonitos, e que já agora estas pessoas estão aqui à minha volta, que vocês não conseguem ver aí na câmara, mas tiveram uma história fantástica, é a GetSkill, ok? Procurem na internet, getskill.eu. Portanto, no fundo, somos uma empresa de formação para jovens a trabalhar as áreas de soft skills. Ambiente experiencial e a um custo reduzido. E como é que está a ser trabalhar esta ideia que tu trouxeste hoje, com esta malta que ainda não conhecias? Isto está a ser o melhor do dia de hoje, sem dúvida. Conseguimos ter aqui montes de ideias, que eu com certeza acho que vamos conseguir pôr montes delas em prática, e a ajuda deles tem sido fantástica, coisas que não nos tinha passado pela cabeça, e aqui, especialmente neste ambiente, aqui que está aqui toda a volta, tem sido espetacular. Temos um deadline às 7 da tarde, vocês vão ter tudo pronto para apresentar o resto da malta a esta hora? Claro. E vais levar muitas ideias daqui para melhorar a tua empresa? Sim, muitas ideias para melhorar vou, acho que muitas têm que ser avaliadas, sem dúvida, nós temos até agora também a gerar muito mais do que outra coisa, e agora vamos pensar um bocadinho como é que isto se pode pôr em prática, porque falar é fácil, mas depois é preciso passar dos post-its para ir para casa, e ir para trás do computador, ou ir falar com pessoas, portanto isso dá trabalho. Agora aqui uma perguntinha de provocação, tu trabalhas com o Filipe, normalmente, a tua equipa é só de homens, hoje estamos a ver-te aqui trabalhar só com mulheres, é complicado, onde é por isso? Não, não, nós viemos aqui para o São Pito precisamente para arranjar mulheres, não, estou a brincar, não, não, sem dúvida que, pá, é diferente e isto também é bom, acima de tudo, porque nós também temos trabalhado muito com duas pessoas fechadas, só homens também acaba por ser diferente, também com o mesmo background, e ter aqui pessoas, neste caso mulheres, também temos um homem aqui, que não está cá, mas que estão a dar inputs diferentes, também melhora muito aquilo que nós estamos a fazer. Tchau, tchau.